Clicou no vídeo já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Knuckles, o que é que você mais gosta sobre mim? Ah, você tem grandes... Ah, ah... Ah? Sabe, tipo, grandes orelhas. Você sabe, eu meio que não tenho orelhas, não tenho, não tenho. É meio estranho isso. Daí eu acho que miro muito, eu acho elas extremamente bonitas. Mas, mas, deixando isso de lado, sobre mim, o que você gosta mais? Não fale bunda e peitoral, não fale bunda e peitoral, não fale bunda e peitoral, não fale bunda e peitoral. Ah, os seus lindos olhos, mas é claro, Knuckles. Atenção, atenção, queridos ouvintes! Nós, da Galat Dubs e Parada Dimensional, juntamos oito VTubers incríveis para competirem entre si em busca do grande prêmio. Dia 29 de junho, às oito e meia da noite, preparem-se para vislumbrar a maior corrida VTuber já feita no Minecraft. Então, queridos ouvintes, peço para vocês prepararem seus corações, suas pipocas e suas apostas. A primeira edição da Grande Corrida Estelar. Conto com a sua presença.